Fala rapaziada, tá aí mais um super vídeo, treta novamente, né, que o Saúl gosta de treta E pra arrumar treta comigo tem que ter culhão, entendeu? Galera, o palhaço do YouTube ao vacilar merda citou meu nome no último vídeo que ele fez lá agora, né Ele tá putinho porque eu venho desmascarar uma mentira que ele sempre fala Porque toda vez que ele fala mentira o Saúl vai lá e desmente ele, né Tem vários vídeos meus lá provando isso Então o que que ele fez? Há pouco tempo atrás, galera, ele chamava Caixa Torre JBL, Filco, de Bebedouro Falou que nunca ia comprar uma Caixa Torre Comprou uma Caixa Torre e pagou 15 mil na Ultimate Que é dois alto-falantes de 9, galera, 9 Que são extremamente idênticos a um alto-falante de Mini System ou até pior Ou até pior A linha de entrada da JBL, da FB, tá? Deixa eu explicar bem devagarinho pra vocês entenderem FB e JBL são marca top? Tem alto-falante profissional da linha Robusto? Tem Tem, só que são alto-falantes que não vão vir em caixinha JBL de entrada A JBL, Ultimate, Party Box, usa o alto-falante chinês Chinês, igual o alto-falante de Mini System E ainda por cima, descentralizado Da Party Box 1000, né? E a Party Box 1000, em subgrave, creio eu que ela é melhor do que a Ultimate Porque é um alto-falante de 12 voltado pra baixo E o Ultimate 2 de 9 E o cara paga 13 mil naquela porcaria E a gente veio mostrar isso pra vocês Não adianta chorar Vocês compraram JBL enganado achando que ia vir um alto-falante, né? Com uma carcaça de alumínio Não, galera Vem alto-falante da mesma padrão que o Mini System Por isso não se pode falar Que uma caixa de 1000 RMS De 12, se tratando da Party Box 1000 Com alto-falante de 12 Que não tem nada mais Não tem amplificador mais potente Não tem o alto-falante mais potente Mesmo se tivesse o alto-falante, ele não fala sozinho Ele depende de um amplificador O que a pegada da JBL é que ela fez Que o alto-falante voltado pra baixo Como que o alto-falante comum, igual o Mini System De 12, vai ganhar do Max 9000 Do 9950 Do um CK Não ganha, galera Não deixe de ser enganado, galera A JBL Eles só compraram aquela marquinha Escrita na frente assim, ó JBL O de dentro Os componentes de dentro São iguais Até pior do que o Mini System Que tecnologia que ela tem O Shake 99 É um som muito mais tecnológico Do que ela Entendeu, galera? Então ele tá putinho Que o Maicon Maicon Pimenta Canal do som Se inscreva lá no canal dele O cara é verdadeiro Tenta fazer duelo justo, sim Ele tá com medo Porque o Maicon Pimenta Já tá quase alcançando ele No número de escrito E vai alcançar E vai passar Vai passar Por quê? Porque um cara Que, ó Usa o mesmo padrão Procura ser justo Em tudo Se ele usa Se o equipamento Não é eficaz Não é eficiente Pra poder fazer esse tipo de teste Ele usa o mesmo Pra todos Então, de qualquer forma Ele tá procurando Ficar a balança Manter a balança equilibrada Beleza? Então veio o La Merda Putinho Porque a gente mostrou Que o alto-falante da JBL É um alto-falante comum Infelizmente Mostra pra mim Na especificação técnica da JBL Da Paribox 1000 Que ela vem com o alto-falante De Alni Neodínimo Que não sei o que tem Não vem ao vacilar merda Então chora Se você quiser te chorar E você tomou uma desse tamanho Que você pagou 13 mil na sua Entendeu? A pessoa que é burro Ele investe em qualquer porcaria E você é emocionado Você e mais alguns Só que vocês acharam Que por ser uma caixa nova É uma caixa que ninguém abria Mostrar a verdade Do mesmo jeito Que fizeram com o shake Endeusavam o shake Quem que desmentiu no YouTube? Eu aqui Eu Do mesmo jeito Todos os aparelhos Que passaram na minha mão Que eu pude falar a verdade Eu falei Dei a cara bater Falei Galera Briguei Galera O shake é bom E o volume final Ele é o monstro Ele é o maior O som mais potente Dos miniscis e das caixas Não tem caixa pra pegar Shake 99 Não tem caixa torta Pra pegar Nem secar Nem 9940 Não tem Então Eu fui lá no YouTube Falei Mas o defeito dele é o que? Grave inicial Não tem grave inicial Pra grave inicial Pra você ouvir baixinho Ele não aparece o grave Então Eu não sou fanboy De marca nenhum Eu tô aqui pra desmentir Vocês do YouTube Tinha um fanboy Que falava do CL Eu fui desmentir Tinha um fanboy Defendi o CL Porque é um aparelho Que pelo menos Tem duas caixas Custa 3 mil reais Uma caixa JBL Com alto-falante de 12 Custa 8, 9 mil reais Entendeu? Então Vocês acharam Que a JBL Ia colocar Um alto-falante lá Igual um tornado Um alto-falante parrudo Não Colocou o mesmo falante Que vem em Minisystem Aí a casa de vocês caiu Aí a casa de vocês caiu Eu não estou falando Que JBL é ruim A linha de entrada dela É a mesma De Minisystem É pra competir com o Minisystem Não é nada de profissional Profissional de JBL É outro nível Que eu vou pegar E vou mostrar pra você Eu falei com você Que você não ia me aguentar Que eu ia te arrebentar Entendeu? Você virou O O O Feirinha de acari Do YouTube Você virou O gambiarra de YouTube Você posta Periquito Você posta Andorinha Canário Marcaco Papagaio Cachorro Arminha de chumbinho Moto Você posta de tudo Seu canal Virou Uma zona Entendeu? Você perdeu a cabeça Enlouqueceu Você apelou Ou vacila merda Entendeu? Porque você enganou muita gente Por muitos anos Você enganou muita gente Mas aí você foi mexer Com a pessoa errada Entendeu? Então O Michael lá Tá quase te alcançando Em número de inscritos Tá te incomodando Eu graças a Deus tenho meu emprego Entendeu? Você não faz porcaria nenhuma Da vida Entendeu? Fica aí dependendo de YouTube E ainda mentindo Se você depende De dinheiro do YouTube Igual você posta Quem ganhei Quem ganhei Agradece a Deus Mas começa a ser honesto Justo Com seus inscritos Coisa que você nunca foi Entendeu? Coisa que você nunca foi Será que você tá putinho Porque o Michael desmontou a caixa Se você não gosta De ficar desmontando Caixa de Mini System Desmonta a XBL Mostra pra gente Ela por dentro Fala do alto-falante Entendeu? É um imãzinho A Joutimate tem dois alto-falantezinhos De nove Você vai ficar até com vergonha De mostrar O que adiantou Essas caixas que você montou Pra poder ligar em que? Em Mini System Em Central de Mini System Você é uma vergonha Pai do Mato Você é uma vergonha Você virou o chacota do YouTube O bobo da corte Entendeu? O palhaço do circo Nega assiste o seu vídeo Porque tá rindo de você Entendeu? E não adianta chorar Ser fanboyzinho da JBL Seus amiguinho aí Franguinho Que não gosta de aparecer De citar nome Que fica de cochicho por trás Entendeu? Você tá chorando Não foi culpa minha Eu avisei Eu falei a vocês Gente Espera A JBL A gente tem que ser o que? A gente tem que ser crítico Pra gente poder comer As empresas Começar a fazer produto Pra gente Coisa boa Vocês aceitam qualquer coisa É modismo Vocês é de modinha Entendeu? Aí põe uma caixinha Daqui a pouquinho Surge outra marquinha Lá Esse que é melhor Esse que é melhor Compra As marcas Ó Então não adianta chorar Carrola Vai entrar E sem vaselina Tá fi? Então não fica triste não Com o Maicon Vai te engolir Maicon Pimenta Vai te engolir Mostrou a caixa Obrigado Maicon Eu pedi E ele vai fazer Aí ele aí E outra Ele vai fazer um teste de potência Tá? Da caixa ainda Tá? Mostra pra gente aí Os amplificadores Da caixinha Para o box Meu Da ultimate Mostra pra nós aí Chora não fi Porque quem é justo Ó Tem um monte de gente aí Que tem a JBL E sabe que eu tô falando a verdade E não vem aqui Fazer feio no YouTube Anderson E o Uri Falou muito bem Que tem a caixa Gosta da caixa É técnico Tá? Gosta da caixa Mas realmente Falou comigo Falou Realmente Tinha que vir um alto-falante A gente espera um alto-falante Pelo menos Tenho especificação O seu alto-falante É da China China Tá? China Xingling Xingling Valeu Olá merda Surta não fi Você tá nervoso Você fez o vídeo nervoso Até gaguejando Seu canal tá tudo bagunçado Periquito Papagaio Minhoca Peixe Bomba de poço Nossa Você se perdeu Forte abraço Você não segura o homem não Tá? Valeu